O que você vai fazer da sua vida o melhor de vez, pessoal? É 2.15 caras sem graça no tari 10, você não tem o câncer na boca dela. Marimar Zandar, eu pego a bunda, pessoal, também. Tudo no açude, eu não sei, já viu muito tempo. Dizer hoje é um pessoal, aí é um. Oi, lava. E aí, eu pego a bunda, eu pego a bunda. E aí, eu pego a bunda, eu pego a bunda. Derrubou, não, corre. Eita. Eita, eu pego a bunda, eu pego a bunda, eu pego a bunda, eu pego a bunda. Eita. 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 É o cara, velho! Onde eu pego? Pega! 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 Aí alguém arredeu o perninho, porra! Pega! 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 Tchau, tchau.